Claro, prefere passar a véspera do Natal e o dia do Natal mesmo ao lado da família, dos amigos. Mas nem sempre a comemoração tradicional é possível. Isso porque muitos trabalhadores precisam manter tarefas durante o feriado em setores onde as atividades simplesmente não podem parar. A gente foi registrar. Vamos ver? Não é a primeira vez que Larissa vai passar o Natal longe de casa, trabalhando. Vem dessas mãos o cuidado médico para bebês que enfrentam uma batalha pela vida num dos maiores hospitais públicos da capital, o Joana de Gusmão. Plantão que para Larissa tem hora e fim, diferente da internação de muitos pacientes. O coração fica apertado, né? Deixar quem a gente gosta em casa, abdicar de um momento em família. Mas quando a gente chega aqui e vê a fragilidade também do paciente e que também estão longe dos familiares e precisando de um cuidado, é gratificante, assim, poder se doar um pouco e ver o retorno que a gente tem depois com os familiares deles também. Quando a sirene toca, é alguém necessitando de ajuda. Na corrida contra o tempo, segundos que podem custar uma vida. E ainda que isso já esteja no roteiro da profissão de um bombeiro, a dedicação ganha um fôlego extra no Natal. As nossas famílias hoje a gente deixa em casa e sabe que outras famílias poderão precisar da gente nessa data também. Claro que a gente não quer que ninguém precise do nosso serviço, mas a gente tem aqui no quartel pessoas preparadas, equipamento diferenciado e se a população necessitar do nosso apoio, com certeza terão. Sem a mesma urgência de quem presta socorro, mas ainda com um relógio como patrão, o transporte coletivo também depende da dedicação de muitos profissionais para que milhares de passageiros possam curtir o Natal ao lado dos seus. Sem eles, a data talvez seria de menos encontros, menos momentos juntos, distâncias que se tornariam mais longas. 12 anos já, é 12 Natal, então tem que se acostumar e tem que levar. Já conversa com a família pelo WhatsApp, né? A internet hoje, a modernidade hoje, não deixa você ficar tão distante da família que antigamente não tinha nada disso, hoje tem, né? Foi num desses natais, em plantões passados, que o Marcelo viu sentido na profissão de motorista, alguém que pôde ajudar uma passageira. Uma moça embarcou comigo ali na agronômica, a senhora já, e ela perguntou para mim, pô motorista, pô, eu estava no hospital, não me atendendo, eu estou passando mal e tal, aí eu cheguei no terminal, daí eu falei para ela, senta lá no banco lá, a senhora chama o guarda lá que vão chamar o SAMU para a senhora e tal, daí a senhora vai ser atendida mais rápido. Aí eu só falei isso para ela na volta, quando eu cheguei de volta, o SAMU já estava ali atendendo ela, e ela estava dentro da ambulância, e ela me agradeceu, dizendo muito obrigado, porque atenderam ela mais rápido, porque não ela ia passar o Natal esperando uma fila para ser atendida. Da enfermeira que passou o dia dentro do hospital, dos bombeiros que saíram às ruas para resgatar, dos trabalhadores que percorrem a cidade para encurtar distâncias. Cada um desses gestos guarda em si um pouco de amor, de atenção ao próximo. Talvez seja esse o verdadeiro sentido desta data, doar-se sem exigir nada em troca. Obrigado. 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 Obrigado.